Oi gente, eu sou a Marina e hoje é mais um vídeo da série que eu comecei na semana passada sobre desafio criativo. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos, de curtir esse vídeo se vocês gostarem e de ativar as notificações para vocês saberem sempre que tiver vídeo novo por aqui. Eu comecei a fazer uma série aqui nesse canal sobre desafio criativo, que eu estou propondo para vocês algumas ações práticas para a gente estar ali junto fazendo alguma coisa em relação à moda, praticando ali a moda, praticando ali a criação. Então, por isso, eu comecei semana passada a propor para vocês a gente criar uma coleção cápsula a partir de algum tema que a gente pré-definir aqui. E o nosso primeiro tema foram algumas obras artísticas, eu propus uma obra para vocês que foi A Noite Estrelada do Van Gogh e eu fiz uma coleção cápsula. E como eu expliquei para vocês, não necessariamente você precisa saber desenhar para fazer essa série. Se você quiser, você pode fazer do zero, treinar isso do zero, a fazer essa coleção com as peças do jeito que você quer desde o início. Mas se você não tem tanta prática ou não sabe desenhar, eu propus que vocês se inspirassem em alguma coisa e a partir dessa inspiração vocês pudessem pesquisar já peças prontas e montarem uma cápsula dentro disso. Então, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui para que você possa vir comigo nesse desafio e colocar em prática, a gente usar ali nossa criatividade, que é algo que a gente faz bastante na moda, e colocar em prática a partir desse desafio. E o tema de hoje, eu escolhi a gente fazer, usar uma personalidade e a partir dessa personalidade a gente criar uma coleção em cima disso. E a escolha de hoje foi a Frida Kahlo. Então, você pode escolher uma personalidade, você pode escolher essa mesma que eu fiz aqui, ou você pode propor outra também. E a partir disso, você pode pensar o que é que você quer pegar dessa personalidade. É sobre a história dela, é sobre um quadro que essa pessoa fez, uma obra artística, alguma coleção. E a partir disso, você se inspirar e criar a sua própria coleção cápsula. Então, agora eu vou mostrar para vocês a minha inspiração e a partir dessa inspiração, a cápsula que eu criei. Então, eu quero ver vocês fazendo esse desafio também. E não esquece de me marcar se vocês tiverem feito esse desafio e de comentar aqui embaixo se vocês gostam desse desafio criativo e quais outros temas que vocês gostariam de ver por aqui. Vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho